Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, hoje eu vou fazer o react, mano, da música do Emicidor Juan, MC Pedrinho e Rian SP O nome da música deles é Perigosa, DJ 900, e é isso, rapaziada Vamos ver como é que tá essa pedrada, porque vindo desses três é igual o ataque da seleção brasileira Vapo, é isso, rapaziada Mano, sem muito papo aqui, porque esses três cantam pra caralho E, mano, com todo o respeito, se inscreve aí, deixa o likezão Me segue lá no meu Instagram Se você não sabe qual é o meu Instagram, o meu Instagram tá fixado nos comentários O meu link tá na descrição é o meu Instagram, então se puder, dá essa moral de criar lá, pelo respeito Me segue lá, me menciona no Instagram de vocês, que eu vou tá repostando na mesma hora Tamo junto é nóis, vamo que vamo fazer o react desses três ídolos Porque, na minha opinião, essa música, antes de eu escutar, eu já sei que essa música tá uma pedrada Vocês me pediram pra caralho, eu sei que vocês são foda e é isso, fé em Deus E, rapaziada, vamo que vamo, agora não vai deixar naquele clima de putaria Chega pra cá, Pedrinho e a... Alô, DJ Pedro, maestro E, rapaziada, vamo que vamo Canta, me basta Vem! O quê? Perigosa Sabe muito bem como jogar Em quatro paredes quer sentar Profissional e diz que vai me mostrar Se preparar E a garraba enlouqueia Quando engosta endurece Sex no beck Ela é tarada Vem! Vem com a bunda na vara Trouxe lá, sapato, bafora E joga o bumbum Tá na certa e na reta Dão meu pirão Lê 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 L Lele, la la ia, chama elas, o tubarão vai devorar Só quem tá gostando faz barulho nessa porra DJ Pedro, joga da serra, vamo que vamo, vem quem vem Perigosa, sabe muito bem como jogar Em quatro paredes quer sentar Profissional e diz que vai me mostrar Se prepara, joga rapa e enlouquece Quando encosta endurece, sex no back Ela é tarada Vem com a bunda na vara, doce, lança, batu Bafora e jucca bumbum Tá na certa e na reta do meu pilho Com a batida e no olhar, ela quer sentar Tá na certa e na reta do meu pilho Lê, 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 lalaiá Chama elas pra fuder Chama elas pra transar Lê, 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 lalaiá Chama elas pra fuder Chama elas chamar Lê, lê, lalaiá Chama elas pra fuder O tubarão vai devorar Lê, 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 lalaiá Chama ela pra poder, chama ela, chama Aê, tamo juntão Só que igual tá do Pedrinho, do Ian, do DJ Pedro Vai barulhar, aê Tô deixando a positiva É o DVD do Don Juan É nós que dá o malandro O varão vai ter Eu gostei demais, né, mano Na minha opinião, o MC Don Juan, MC Pedro E o Ian, eles conseguem se destacar Pelo tom de voz deles, tá ligado, rapaziada Independente se o beat chegar ou não A voz deles vão sempre se destacar Porque na verdade, quem sabe isso faz ao vivo, né, rapaziada E esse DVD do Don Juan tá muito foda E vocês podem me mandar um link lá De qualquer música dele Lá, não sei, 5 anos atrás Podem me mandar de qualquer um dos 3 ali Que eu vou tá fazendo um react, rapaziada E troca, gostei mais dessa música Foi uma música muito forte Muito forte Que eu quero dizer assim, na letra Ele tá muito foda, na minha opinião É isso que eu quero dizer Foda, tá ligado E, rapaziada, eu gostei demais O MC Pedro tem uma voz muito diferenciada Vocês podem perceber que até sem beat Tá ligado Ele começa a cantar A voz dele já dá um destaque enorme Pelo tom de voz dele ser muito diferenciada Tá ligado E o MC Don Juan, mano Caralho, viado O MC Don Juan canta muito Ele já é diferenciado, tá ligado A voz dele já é diferenciada Então, quando ele chega junto Dá um destaque do caralho E o Renan SP, então nem se fala Puta que pariu Canta pra caralho Esse moleque Na minha opinião Ele é impressionante, viado Ele é impressionante Ele aí, porra Meu Deus do céu, viado Mano, eu fico assim pensando Caralho Esses moleques são muito foda, viado Tá ligado Eu gostei demais Foi uma letra brava, tá ligado Uma letra muito brava Um beat muito bom Na minha opinião Um beat muito Como é que eu posso dizer Muito calmo, tá ligado Um beatzinho calmo Um beatzinho que porra Brava pra caralho, mano Gostei demais Sem palavras Rapaziada Deixa nos comentários O que vocês acharam Eu achei muito impressionante Os três se destacaram ali Pelo tom de voz deles Independente se o beat Ele entrar na música ou não A voz deles A voz dos três Ia se destacar Porque os caras é foda Tá ligado, rapaziada Na minha opinião Essa música tá foda pra caralho E é isso, fé em Deus Se inscreve aí Me segue lá no meu Instagram Por favor, com todo respeito, rapaziada Eu peço muito ajuda de vocês Pra me seguir lá no meu Instagram Pra eu completar minha ideia de escalar E 10K aqui no meu canal Se inscreve, deixa o like Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo Fé em Deus